Aprenda como baixar e instalar o WinRAR atualizado gratuitamente. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tutoriais e News. Então vamos baixar e instalar o WinRAR atualizado 2021, gratuitamente, grátis. Primeiramente, para quem não sabe, algumas pessoas têm uns arquivos que ficam vendo assim, umas imagens, igual um livrozinho assim. Então o arquivo compactado é isso aqui, que você vê esse livro aqui, mas dentro desse arquivo compactado, geralmente, tem vários outros arquivos. Então você compacta tudo em um só e acaba enviando tudo em um arquivo só, beleza? Então para você baixar, vou deixar o link na descrição, que é esse aqui, o link oficial do site direto, onde você vai clicar para poder baixar. E aqui vai aparecer esses dois programas aqui, o WinRAR, que é a versão 64-bits, ou Clique Re, para a versão 32-bits. Então, como você vai saber? Primeiramente, abra aqui qualquer pasta aqui no seu computador, para ver qual versão é o teu computador, teu sistema. Clica aqui no botão direito aqui em computador e vá em propriedades. E aí vai abrir essa tela aqui, ó. Nessa tela é onde você vai saber aqui a versão do seu Windows. Sistema operacional 64-bits. Então o meu é 64-bits. Se o teu for 64, você baixa aqui. Se for 32, baixa aqui embaixo. Só clicar, ó, e download o WinRAR. O meu é 64, deixa eu voltar aqui. Aqui o padrão. E download o WinRAR. Ele começa a baixar aqui embaixo aqui. Essa janela eu já posso fechar. Quando baixar, só clicar aqui embaixo, para poder instalar. Aperto sim. E aqui, nessa parte, você seleciona onde você quer que instale. Eu vou deixar na unidade C mesmo. Unidade que eu digo é nessas pastas aqui, ó. Quando você vê em seu computador, você vê a C, D, E, tá? Caso você tenha mais de uma partição ou mais de um HD. Aqui, você deixa marcado tudo aqui. E eu prefiro marcar também ISO. Porque tem umas ISOs que eu preciso descompactar. Então, eu gosto de marcar também ISO aqui. Tá? Se você quiser, você pode marcar também para poder descompactar arquivos em Java. Mas eu não preciso. Então, deixa assim, aperte OK. Se você quiser adicionar uma área de trabalho, um atalho na área de trabalho, você clica aqui. E se quiser iniciar junto com o menu, junto com o Windows, tá? Quando for iniciar, você aperte aqui também. Então, aperte OK. E pronto. Instalei. Vai abrir aqui uma tela. Agora, como é que funciona? Olha só. Eu abrindo aqui, nessas coisas aqui mesmo. Caso você precisar compactar alguma coisa, você vai vir aqui, ó. Eu vou ensinar como descompactar. Vamos supor que você quer compactar com senha ou não. Você clica com o botão direito. Aí, você vai clicar aqui, ADD para o arquivo. E aqui, nessa tela aqui, você seleciona o tipo do formato. O RAR, RAR4 ou ZIP, tá? O formato vai ser o RAR normal. Aqui, você pode colocar a senha para poder... As pessoas, quando for clicarem para poder abrir, vai ter que digitar a senha. Vamos botar a senha 1, 2, 3. Se você não colocar nenhuma senha, vai descompactar direto. E pronto. Você só pode apertar aqui, OK, que já vai compactar. Essa é a forma mais fácil de compactar. Lógico que tem outras coisas. Eu passo depois. E aí, para descompactar, quando você ver algum arquivo aqui, você clica com o botão direito. E aperte. A gente tem duas formas. Extrair aqui. Ele vai extrair... Deixa eu apagar aqui. Ele vai extrair sem ter uma pasta. Vai extrair direto, ó. Para pedir a senha, né? Conforme eu criei. Está perguntando se eu quero substituir, porque eu já tenho esse arquivo aqui. E pronto. Extraiu. Ou eu posso clicar com o botão direito e apertar aqui, ó. Extrair. Para. Aí ele vai criar uma pasta exatamente com esse nome aqui, ó. Pronto. Extraiu. E está aqui a pasta. Só eu abrir e os arquivos que eu compactei estão aqui dentro, tá? Ou você pode extrair files para algum lugar. Você clica aqui e seleciona onde você quer que ele extraia. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Dica muito simples. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, é só perguntar. Um abraço a todos. E até a próxima. Fui.